Oi, gente, eu sou a Tatiana, sou diretora técnica da Portura e Engenharia. Eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre a nossa experiência com o Alex, que a gente começou em 2014 por aí com ele. A gente tinha uma sala técnica meio confusa ali com a obra, a gente tinha muitos problemas de comunicação, que eu acho que isso é bem comum ainda, mas a gente tinha meio que um vácuo entre a sala técnica e a engenharia. E aí, na época, a gente sentia muita necessidade de uma pessoa com olhar de fora que pudesse ajudar a gente nessa comunicação pra integrar os setores e também pra pôr um pouco de ordem no quesito de indicador e números mesmo. E com isso veio muitas ideias. Apresentavam pra gente muitas opções pra seguir de uma forma bem pé no chão, que eu achei isso muito útil pra gente, não era só uma ideia por ideia, não era uma coisa que ele tinha lido em algum lugar, ele já sabia colocar em prática no sentido de que ele sabia qual era a nossa dor, ele sabia o remédio certo. Então, a nossa necessidade era sempre escutada com o carinho que ela precisava. Analisamos todos os nossos entes de produtividade em conjunto com a obra também, então foi um trabalho bem comunitário, né? Foi bem agregador. Colocamos os nossos indicadores em prática e daí também nossas metas. Além disso, a gente colocou o planejamento de médio prazo, que a gente não tinha isso na rotina e no sangue. A gente olhava muito o curso prazo e o longo prazo, e aí no meio do caminho o aconjamento sambava. E aí ele ajudou a gente a ir no formato de planilha de médio prazo, pra gente analisar quais eram as restrições que a gente tinha que atuar, o que a gente precisava chegar no longo prazo, o que a gente precisava fazer, comprar projeto, o que a gente tinha que analisar no projeto. E aí a sala técnica e a obra também, de novo, integradas nesse sentido, de analisar o futuro e conseguir alcançá-lo de forma mais prática. E olhando pra trás eu vejo que ele teve a maturidade de colocar a gente de passo a passo. Não foi uma coisa de cima pra baixo, vamos mudar tudo. Foi um caminho percorrido de acostumar a necessidade que a gente tinha e os braços que a gente tinha na época. Então calçou bem. Eu só tenho coisas maravilhosas pra falar e sou muito grata por todo o trabalho que a gente teve aqui.